A Invernada Juvenil do Cerveja Lancerios, da Zona Sul Incertezas, angústias e tristezas, açoitavam as vidas destes casados A viagem não foi mais louca do que a esperança de lutar Atenava-se a terra prometida que não se cumpria no final Ficava-se marcado na alma destes valentes a história de um povo Para um destino tão sonhado de uma terra desbravada Constanção de Estado Águas sombrias trazem correntes Velas ao fim do que se usou O contrário sempre vou falar O que está alcançado até o cartário de Madrid Com essas piadas, todos traçados Vai ser esperança de um povo danhado Derida é sua O mundial voando as promessas A própria sorte é de lance que eu tomo por meus ideais Portugal tem palavras velas Os dois, os dois raios, os dois raios, os dois raios O mercado da muita neurogos, os dois raios Abrirou, arru tradicional e roubar Amor e história bateram seguimos viagens Por favor que o coragem consertos Ma religiousção Uma vez que a sobra então Se você for beber um novo mal Com fé, esperança e trabalho Um novo fim virá ressurgir O trabalho diverso e eu vou jamais resistir Com fé, esperança e cabal E nossa vida irá ressurgir O trabalho que rege e eu vou no ator É jamais existir A responsabilidade técnica é de Alexandre e Ellen Rodrigues Então senhores, o elenco artístico Superior do CPJ Adeus, safada-sul E a responsabilidade técnica é de Alexandre e Ellen Rodrigues É mesmo que um dos seus trabalhos E a responsabilidade técnica é de Alexandre eήciz E a responsabilidade técnica é de Alexandre e Fernandes A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.